Muito obrigado, Jacó. Também é uma hora para mim falar aqui. A verdade é que não vai ser uma palestra. Nós vamos junto ao cinema. Eu tive a oportunidade, pouco tempo atrás, vou explicar mais em detalhes, de fazer um filme matemático. Para mim foi uma experiência muito rica, muito interessante. E me deu uma oportunidade de pensar no papel do matemático na divulgação da matemática fora da matemática. Então, eu pensei que, quando eu recebi esse convite, talvez seria uma oportunidade de falar um pouco da nossa responsabilidade como cientista na sociedade e da maneira de divulgar a coisa que gostamos mais, a matemática. Na verdade, esse problema de saber se o cientista tem que divulgar ou não, se faz parte do trabalho dele, na verdade é uma pergunta política. Por exemplo, há um exemplo que eu gosto muito, gosto muito, por volta de 1830, o astrônomo francês François Arago se tornou diretor do Observatório Astronômico de Paris. E a primeira coisa que ele fez foi construir lá no meio do Observatório um anfiteatro imenso chamado Anfiteatro Popular, cujo único uso era abrigar conferências populares de astronomia. E ele escreveu um livro, e ele escreveu um livro, que é realmente um modelo de divulgação. Quinze anos depois, o sucessor do Arago, chamado Baudier, tomou o lugar de Arago e a primeira coisa que ele fez foi destruir o anfiteatro. E ele, parânteses, usou o lugar para construir o apartamento privado para ele. Agora, ele escreveu assim que um anfiteatro não serve para nada. Uma instituição que tem que trabalhar para o progresso da ciência precisa de tranquilidade absoluta. Que, na verdade, é um problema sério, que temos que pensar juntos nessas perguntas. Eu acho que, imagino que você entenda a minha opinião, eu acho que o Arago tinha razão. Agora, por que que temos que fazer divulgação? Rapidamente. Um, para o pesquisador é interessante. Dois, para a matemática é interessante. E três, para a sociedade é interessante. Para o pesquisador, fazer divulgação é uma maneira de entender melhor o que ele está fazendo. Tem uma citação que eu gosto muito do matemático Hilbert, de 1900. A matemática é interessante. A matemática é interessante. A matemática é uma forma de consideração simples, até que você tenha feito isso tão claro que você pode explicar isso com o homem que você conhece na rua. O que é claro e fácil compreendido, atrasse. E o que é complicado, repersa. Eu acho que eu gosto muito disso. Muitos colegas meus acham que a matemática interessante é incompreensível. E um critério de qualidade é a incompreensibilidade. Eu não estou ligado. Muitos dos meus colegas consideram que a matemática é tão complicada que só eles entendem. Também, a divulgação da matemática tem que falar matemática em si. A matemática, como todas as ciências, está crescendo, 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 ficando mais complexa. E essa complexidade, hoje em dia, é tão complexa, tão ampla, que tem o risco de explosão. E, de uma certa forma, é importante achar os meios de conectar a matemática com o resto da sociedade. E tem aqui uma citação, outra citação... Ah, não. Essa não é uma citação. É um exemplo que eu gosto também muito. Desde o século XIX, cada feriado de Natal na Inglaterra, tem uma série de conferências. E, no último século, só duas vezes foram matemáticos que falaram. Aqui você vê o Christopher Zeman, que deu uma série de palestras muito interessantes. Se você tiver a oportunidade de ir nesse site, as palestras do Zeman são fantásticas. E ele contou que, quando ele estava fazendo essas palestras, preparando essas palestras, que dá muito trabalho, ele contou que recebeu uma queixa, porque estava perdendo o tempo dele. E ele respondeu que, na verdade, essa série de palestras que ele fez foi útil para ele, porque, nesta ocasião, ele produziu teoremas novos, entendeu melhor, escreveu artigos, etc, etc. Então, isso eu acho interessante também, não esquecer que divulgação não é um tempo perdido, é um tempo útil para você. Útil para você, útil para a matemática. Finalmente, eu queria, antes de ir ao cinema, eu queria ler para você esta citação de Novas, que, na época, o presidente da União Mundial de Matemática, diz assim, como transporte, informação, educação, ou recreation. Eu acho que esta mensagem é muito importante, porque eu concordo com isso. Agora, cinema. Eu vou contar a minha história que aconteceu comigo faz oito anos agora. Eu estava preparando uma palestra e eu precisava de imagens para ilustrar palestras, e eu achei imagens bonitas na internet. E eu não conseguia baixar essas imagens. Então, eu pedi ao engenheiro do meu laboratório de ajudar. Ele falou que, se você não conseguia baixar as imagens, significa, talvez, que o cara que fez aquelas imagens não quer que você as baixasse. Então, você tem que pedir a licença. Então, eu mandei uma mensagem, não sabia aonde no mundo. Eu recebi uma resposta imediata de um engenheiro, de algo, que me deu umas imagens. Eu fiz a palestra. Depois, eu falei, eu mandei outra mensagem, dizendo, muito obrigado, mas, quem é você? E a resposta foi, eu sou um engenheiro e eu fui largado do meu emprego recentemente. E, enfim, eu posso fazer matemática. O ponto é que o cara não conhece nada de matemática. Ele tem a minha idade, muito jovem. Ele gosta de estudar, mas não sabe nada. Mas gosta de computador, gosta de fazer imagens. Então, eu falei para ele, vamos trabalhar juntos. Então, nós começamos produzindo imagens de matemática. E, na época, eu estava preparando uma palestra no Congresso Internacional de Matemática. Então, ele me ajudou a produzir imagens até trips, alguns minutos. Eu dei a palestra. Eu acho que foi boa palestra. Depois, ele me mandou uma mensagem, dizendo, Agora, Etienne, você tem que me explicar tudo. O homem na rua, que o Hilbert mencionava. Então, eu comecei a explicar o e-mail, realmente o início da matemática, as coisas muito simples. E, depois de algum tempo, ele falou assim, talvez o melhor seria que nós fizemos um filme explicando tudo desde o início. Assim, começou a ideia de produzir um filme, começando a zero e indo ao infinito. E foi uma experiência muito agradável para mim, trabalhar com um engenheiro que tem um relacionamento com a matemática muito diferente. uma colaboração muito diferente de todas as colaborações que eu já tinha na minha vida profissional. Então, nós produzimos um filme e foi uma oportunidade fantástica para mim de encontrar pessoas no mundo inteiro querendo ajudar, traduzir, escrever música, tudo isso. E o resultado desse filme foi um filme de duas horas, tamanho de duas horas. E eu decidi, desde o início, de cortar o filme em pedaços, mais ou menos independentes, de tal forma que o capítulo 1 seja muito, muito elemental. Quer dizer que as crianças de, digamos, 10 anos podem gostar. E o capítulo 9, menos elemental. Agora, a dificuldade era escrever o negócio de tal forma que qualquer pessoa podia seguir alguns capítulos e terminar no meio sem esse sentimento de frustração que o filme não acabou. Então, foi bastante difícil achar um cenário que seja simples demais e também complexo demais, de tal jeito que todo mundo fica feliz. E, na verdade, foi um sucesso. Eu vou descrever depois porque foi um sucesso e porque eu fiquei feliz com isso. Mas, uma vez que acabamos com a dimensão, nós queríamos fazer mais coisas e nós fizemos outro filme chamado Caos. Este filme Caos tem mais uma estrutura. São nove capítulos. Cada capítulo 13 minutos de cumprimento. O capítulo 1, muito simples. O capítulo 9, menos simples. Também temos ajuda de amigos, colegas no mundo inteiro. E, por exemplo, este filme Caos está traduzido em 22 línguas. E a voz dos comentários, temos oito línguas, incluindo o português, claro. Pois é, no caso do português, nós tivemos a sorte de ter a ajuda de uma cantora brasileira chamada Talma Freitas, que ajudou. E vocês vão escutar daqui a pouco a voz dela. No caso da França, eu tive uma sorte incrível. Eu estava olhando, mais precisamente a minha mulher estava olhando televisão, e ela viu na televisão um ator cômico, famosíssimo na França, Thierry Lermitte. E Thierry Lermitte falava assim que, na verdade, o sonho dele era ser matemático. Imediatamente, eu liguei para ele, e deu certo. Ele aceitou de emprestar a voz e de graça. Agora, eu vou falar um pouco mal dos Estados Unidos, posso? Eu tentei um negócio análogo nos Estados Unidos, e um amigo meu me recomendou uma atriz muito famosa nos Estados Unidos. Todos os meus alunos japoneses, esqueci o nome. Eu escrevi para ela, e ela me respondeu que gostaria muito de fazer, gostaria muito de ajudá-lo, mas, por lei americana, não posso trabalhar de graça. Então, ela pedia 9 dólares por hora, tudo bem, posso fazer isso? O problema é que ele tinha que registrar no sindicato dos film makers, 10 mil dólares. Então, o negócio acabou. Então, eu achei bastante interessante ver a diferença de comportamento dos franceses, dos brasileiros e dos americanos. Ok. Agora, o meu propósito é o seguinte. Eu quero mostrar trechos deste filme Caos. Eu vou mostrar três trechos. E, entre os trechos, se eu fazer alguns comentários, eu vou tentar explicar para vocês o que funcionou, o que não funcionou, e eu vou tentar dar uma avaliação da qualidade do filme, em particular. Tem muitos defeitos. Eu esqueci de dizer que o orçamento do filme é zero. Por princípio, a ideia era não gastar nenhum euro. Nada. Só três amigos trabalhando juntos. Então, vamos começar. Eu vou mostrar. Eu falei com você que temos nove capítulos. Eu vou mostrar para você sete, oito, nove. Quando se observa o movimento da atmosfera, percebe-se logo que ele é infinitamente mais complexo do que o do sistema solar. A atmosfera é um fluido que possui, em cada ponto da Terra, e em cada altitude, uma velocidade, uma densidade, uma pressão, uma temperatura, etc. Tudo isso variando ao longo do tempo. É com certeza inimaginável conhecer todos estes valores em número infinito. É mais ou menos como se estivéssemos em um espaço de dimensão infinita. Para compreender qualquer coisa, é preciso fazer aproximações. Em 1963, Eduard Lorance simplificou, simplificou e simplificou mais ainda o problema. Ele simplificou tanto que não há nenhuma garantia que sua equação tenha algo a ver com a realidade. Seu modelo atmosférico se reduziu a apenas três números, XYZ. E a evolução da atmosfera a uma pequena equação. Cada ponto XYZ do espaço simboliza um estado da atmosfera. E a evolução consiste em seguir um campo de vetores. Por exemplo, mas isto é só um exemplo, a primeira coordenada poderia representar a temperatura, a segunda a velocidade do vento e a terceira a umidade. Aqui faz frio, o vento sopra e chove. Este outro lado é o contrário. Quando seguimos uma trajetória do campo, acompanhamos a evolução do clima. O meteorologista não faz nada além de resolver uma equação diferencial. Quando Lorance observou seu modelo, o que ele viu foi isto. Se tudo isso tem alguma coisa a ver com o clima verdadeiro? Não é nada claro. Isto é o que os físicos muitas vezes chamam de um modelo de brinquedo, para tentar entender em linhas gerais um comportamento complexo. Na verdade, este é o tipo de gráfico que Lorance observou, pois os computadores de que dispunha em 1963 eram bem primitivos. Consideramos duas atmosferas representadas pelos centros destas duas bolas extremamente próximas, duas atmosferas quase idênticas, e observemos os seus futuros. Inicialmente, as duas evoluções parecem idênticas. Mas logo elas se separam de forma significativa. As duas atmosferas se tornam completamente diferentes. Isto é o caos. A dependência sensível em relação às condições iniciais. Em 1972, Lorance devia apresentar seus trabalhos num colóquio importante, mas ele demorou a enviar o título de sua conferência. Então, o organizador, pressionado para enviar o programa aos participantes, escolheu ele mesmo o título. Previsibilidade. Ódio bater das asas de uma borboleta no Brasil. Causar um tornado no Texas. O efeito borboleta acabava de nascer. Infelizmente, é muito raro que um conceito matemático possa chegar ao público em geral. Que bela imagem poética esta de uma borboletinha tão frágil e influenciando o mundo. A ideia teve um grande sucesso e se modificou pouco a pouco. Trata-se sempre de uma borboleta, mas por vezes ela está na África ou talvez na China e é responsável por catástrofes em Nova York ou em Chicago. Interessante. O cinema, a literatura, a música se apropriaram da ideia. Há inúmeros filmes que se baseiam neste princípio. Muita emoção no filme Babel, de Alejandro González e Nia Rito, lançado em 2006. Um tiro disparado em Marrocos, um incidente sem importância, mas que vai mudar a vida de um casal americano, de uma babá mexicana, de uma adolescente japonesa. Todo um jogo de pequenos efeitos e grandes consequências. Uma reflexão sobre o destino humano sujeito ao acaso ou à necessidade. Ai, ai, não foi mais do que metade da mensagem de Lohansky chegou ao público. Será que a teoria do caos poderia se limitar à afirmação de que é impossível prever o futuro na prática? Como um cientista poderia se contentar com tal admissão de fracasso? A mensagem de Lohansky é bem mais rica. Aqui temos duas trajetórias do sistema de Lohansky, uma azul e outra amarela, que não partem necessariamente de condições iniciais próximas. Apaguemos, digamos, os dez primeiros segundos do movimento e observemos o que se segue. O que nós constatamos? Que as trajetórias são, de fato, muito diferentes. Parecem um pouco loucas e bem pouco previsíveis. Mais elas se acumulam sobre um mesmo objeto em forma de borboleta que parecem não depender da posição inicial. Parecem ser atraídas por essa borboleta. Por esta razão se fala do atrator de Lohansky, um atrator bem estranho. Aí está um fenômeno científico positivo, que infelizmente não é tão célebre quanto o efeito borboleta. Em vez de observar apenas duas trajetórias, observemos muitas delas. Veja todas essas bolas que representam inúmeras atmosferas. Depois de um certo tempo, todas elas se acumulam sobre a mesma borboleta. Um objeto muito bonito que nunca me canso de olhar. Eis os verdadeiros problemas para os matemáticos e para os cientistas em geral. Em vez de descrever o futuro de uma condição inicial dada, o que sabemos ser ilusório, vamos tentar descrever o atrator. Com o que se parece? Como se comporta a dinâmica interna? Nos anos 70... Bielmann, Guterheim e Wiggins... Stop! Eu vou... Por lá? Agora vamos pular no meio do capítulo 8. Howard e Marques desenvolveu um sistema físico real, mesmo que ainda simplista e bem longe do verdadeiro fenômeno meteorológico. Eis aqui um moinho. Ele é constituído de uma roda em volta da qual estão suspensos dois baldes de água. É certo que os baldes são perfurados no fundo e a água escorre mais rápida quando o nível é elevado. No alto, se abre uma torneira e se observa o movimento. O movimento parece totalmente errático, imprevisível, caótico. Na verdade, há uma razão entre o moinho e o atrator de Lourens? Escolhemos três números para descrever o moinho, por exemplo, a velocidade angular e duas coordenadas de seu centro de gravidade. A evolução destes números desenha uma curva amarela no espaço. Incrível, não? Nosso moinho evolui como uma bórbole. Mudamos levemente a posição inicial. No início, todos os baldes estão vazios e a roda da esquerda se desloca 2 graus, enquanto a roda da direita se desloca 1,9996 graus. É necessário um microscópio potente para notar a diferença. Sim, pode-se notar bem a dependência sensível às condições iniciais. Depois de um certo tempo, os dois moinhos têm comportamentos completamente diferentes. Vejamos se o moinho verifica a afirmação estatística de Lourens. Nossos dois moinhos partem quase da mesma posição. Observemos sua velocidade, por exemplo, 25 vezes por segundo, durante 5.000 segundos. Portanto, 125.000 observações. A cada observação, notemos a velocidade de rotação da roda. Uma ideia muito simples é fazer o que fazem os estatísticos, um gráfico de barras para ilustrar a distribuição. Dividimos em 35 intervalos de mesmo comprimento que descreve a velocidade e contamos o número de vezes que a medição da velocidade ocorre em cada um destes intervalos. Veja aqui o resultado. Certos intervalos parecem ser mais visitados do que outros. Nossos dois moinhos se comportam de maneira bem diferente. Há uma dependência sensível às condições iniciais. Mas a observação é que as duas sequências dadas, embora diferentes, são estatisticamente idênticas. Os gráficos de barras tendem a se tornar idênticos. Isto funciona. Laurence parece ter razão. Quando a estatística do futuro de uma trajetória é insensível às condições iniciais, dizemos que a dinâmica possui uma medida de Sine-Rouel-Boé, uma medida SRB. O objetivo do previsionista consiste então em determinar estas estatísticas. Por exemplo, observemos a evolução da temperatura com o passar do tempo, uma das coordenadas na equação de Laurence. Façamos ainda um diagrama de barras como fizemos com o moinho. Para cada intervalo da temperatura, notemos a proporção de observações de cada um. Se considerarmos quatro trajetórias bem diferentes entre si, os diagramas tendem a se tornar idênticos depois de um longo período. O atrator de Laurence tem uma medida SRB. Tudo se passa como se a temperatura evoluísse ao acaso, mas com probabilidades bem precisas. Mas resta muito para ser feito no plano matemático e físico. Estas probabilidades, estas distribuições, devem ser encontradas se quisermos qualquer coisa útil. Esperamos ter feito justiça a Laurence, que não disse simplesmente que o futuro depende muito do presente. Muitos o disseram antes dele. Mas sua contribuição é também, e talvez a mais importante, mostrar que centrar o foco em dados estatísticos pode preservar o caráter preditivo da ciência. que você pode preservar o caráter preditivo da ciência. Ok, agora eu quero mostrar o último capítulo, e depois eu vou falar um pouquinho para dar, digamos, a minha avaliação do resultado final. As coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Existem muitos tipos de dinâmicas. Algumas são complicadas e outras não. Observe este campo de vetores no espaço que depende de um parâmetro A. Começamos escolhendo A igual a 0,3 e observemos o futuro de um grande número de condições iniciais. Depois de certo tempo, todas elas se aproximam de uma trajetória periódica. Nenhum caos aí. É claro que existe uma medida SRB, pois todas as trajetórias ao final acabam girando firmemente em torno de uma curva fechada. Mudemos lentamente o parâmetro A. Veja, para A igual a 0,335, a trajetória periódica se duplicou. Não temos ainda o caos, mas uma trajetória periódica duas vezes maior. E depois, para A igual a 0,380, a trajetória periódica é quadriplicada. E depois, tudo se acelera. Para A igual a 0,405, o sistema se torna complicado e caótico. Mas o que é surpreendente é que se continuarmos a aumentar o parâmetro A, de repente, sem aviso, a dinâmica caótica volta a ser simples. Se reduz de novo a uma trajetória periódica. Como entender estas bifurcações? Qual o comportamento mais frequente na natureza? Caótico? Não caótico? Isto não está nada claro. Durante séculos, nem sequer pensávamos que o caos pudesse existir. E hoje, nós o encontramos em toda parte. Para cada valor de A, observamos a passagem do atrator por um plano. E a desenhamos em vermelho. Quando o parâmetro varia, surge um desenho ramificado, que chamamos de diagrama de bifurcação. Lindo, mas difícil de entender. Veja ainda outras dinâmicas. Naturalmente, o matemático procura criar resultados que sejam sempre válidos, mas muitas vezes ele começa por observar exemplos. Sua esperança é, então, que isto que ele vê num exemplo simples possa se realizar em toda generalidade. Retomemos a ideia de Laurence, Sinai Ruelboen, SRB. A proporção do tempo passado numa bola por uma trajetória converge para um limite independente da condição inicial. É razoável esperar que isso possa sempre ser verdadeiro? Seria muito bonito. Mas não, como veremos num exemplinho descoberto por Buen. Observe este campo de vetores num plano. Nele, você vê três posições de equilíbrio. Se inscreva no canal. Uma trajetória iniciada. Depois de um certo tempo, ela se aproxima de uma posição de equilíbrio e depois de outra. Quando se aproxima de um equilíbrio, desacelera e fica um certo tempo na sua vizinhança. E em seguida, parte para outro equilíbrio e fica por aí um tempo ainda maior. Depois volta ainda mais perto do primeiro equilíbrio e fica aí ainda mais tempo, etc, etc. Eis aqui um disquinho verde. E observemos o tempo de passagem neste disco. Bem, durante períodos bem longos, ficamos dentro dele. Tanto que a proporção é próxima de 100%. Depois saímos por muito, muito tempo e a proporção cai a um valor próximo de zero. Depois ela chega de novo perto de 100% e depois cai, etc, etc. Veja que não há nenhuma convergência. Não há medida de Sinai Rouel-Bohen. Então, o que fazer? Abandonar esta ideia? Dizer que Laurent se enganou? Claro que não. É preciso entender que o exemplo que acabamos de ver é muito particular. Se modificarmos um pouquinho o campo de vetores, como aqui, nosso campo não apresenta mais o problema. As novas trajetórias viajam no plano e acabam por se aproximarem de uma trajetória periódica. Do ponto de vista estatístico, tudo se comporta periodicamente. E temos, então, uma medida Sinai Rouel-Bohen. Então, o que precisamos perguntar não é se estas medidas se apresentam em todas as dinâmicas, mas sim para quase todas. Mas, mesmo assim, é preciso moderar nosso entusiasmo. Observe este campo de vetores. Eis aqui uma trajetória. Tudo vai bem. Ela se acumula sobre uma borboleta, como vemos. Se a condição inicial se desloca lentamente sobre o eixo azul, a coisa segue bem. A trajetória se acumula sobre o mesmo atrator, mesmo que seja preciso certo tempo para chegar aí. E podemos assegurar que a estatística é sempre a mesma. Mas, de repente, sem nenhum aviso, surpresa. As trajetórias vão se acumular noutro lugar, sobre outro atrator que nada tem a ver com o primeiro. Constatamos que o espaço parece se decompor em duas regiões. Se partirmos de um ponto da primeira região, nos acumulamos sobre a primeira borboleta. Se partirmos da segunda região, vamos para a outra. Dito de outra forma, não se pode dizer que existe aí uma medida SRB, porque a estatística limite depende da condição inicial. Mas dizemos que temos duas medidas. Para algumas condições iniciais, a estatística segue a primeira. E para outras, a segunda. Nos anos de 1990, o matemático brasileiro Jacob Pallis formulou um conjunto de problemas que, se fosse resolvido, nos dariam uma visão global do caos. Um deles consiste em afirmar que a situação que nós acabamos de ver deve ser típica. Em todas as dimensões, um campo de vetores típico deve ter a propriedade de possuir apenas um número finito de atratores. Uma condição inicial típica deve ser atraída por um destes atratores. A cada trator deve ser associada a uma medida Sinae-Ruelo-Bohen, que descreve a estatística assintótica da trajetória típica que ele atrai. Todo um grupo de matemáticos trabalha energeticamente sobre estas conjecturas que parecem resolvê-las neste momento, pedacinho por pedacinho, metodicamente. Uma imagem global parece emergir. Será que esta imagem é muito otimista? O futuro dirá. Hoje não se pensa mais no determinismo como a evolução de uma trajetória individual, mas sim como todo um conjunto em evolução coletiva. A sensibilidade às condições iniciais das trajetórias é compensada pelo tipo de estabilidade estatística de todo um conjunto. Eu gostaria de agora fazer alguns comentários sobre este filme, a experiência que ele apresentou para mim. E a primeira coisa é que eu fiquei muito feliz. Realmente. Este filme foi... É possível baixar na internet. E é muito difícil saber quantas vezes foi baixado. Mas pelo menos dois milhões de vezes. Eu posso dizer que em todos os papers que eu escrevi, nenhum deles, nenhum deles se aproximou desse número de leitores. Já é um sucesso. Os matemáticos, frequentemente, escrevem papers para uma pessoa, duas pessoas, quando é um sucesso, dez pessoas. E depois de algum tempo, dá alguma frustração. Pelo menos para mim. Então, desse ponto de vista, realmente foi um sucesso. Outro ponto de vista é que nós recebimos milhares, milhares de e-mails de todos os países do mundo. E também posso dizer que receber uma mensagem de uma criança de 12 anos lá no meio da China agradecendo por este filme realmente é um prazer. É uma coisa que eu nunca podia imaginar. Então, também desse ponto de vista, eu acho que é um sucesso. Agora, este filme não é um filme Walt Disney ou Pixar. Eu falei para você que o orçamento é zero. Na verdade, não é zero. Você viu que tem um toro em algum lugar, que vem em um capítulo anterior, porque é relacionado com um texto de um filósofo francês, que fala do comportamento das geodésicas nos toros não importantes. Nós precisávamos de um toro. E fazer um toro com computador não é tão fácil, não é? Então, nós descobrimos que é possível comprar um toro. Então, o orçamento do filme foi 25 dólares. Agora, a pergunta realmente, eu acho que é uma pergunta muito importante. Será que os matemáticos, os outros cientistas, fazendo esse tipo de coisa, será que é bom ou não trabalhar de graça? Será que temos que envolver bancos ou pessoas com dinheiro? Será que temos que pedir dinheiro para fazer bem as coisas? Este filme tem muitos defeitos. Por exemplo, o ritmo não é muito bom. De vez em quando vai delagar demais. De vez em quando vai rápido demais. Nós temos nenhuma experiência com essas coisas. Não é meu trabalho. Agora, será que com mais dinheiro o resultado teria sido melhor? Talvez. Eu não sei. Na verdade, eu gostei de trabalhar de graça, digamos. Eu achei o ambiente mais próximo do que eu gosto na matemática. Trabalhar pelo fazer. E a última coisa que eu queria discutir é What's next? O que vamos fazer agora? A verdade é que uma das dificuldades mais importantes, eu acho, para esse tipo de trabalho é o contato com o público. Quando você faz um filme desse, você não tem a menor ideia de quem vai olhar o filme. Vai ter crianças, vai ter colegas, vai ter muitos tipos de pessoas muito diferentes. Então, o problema é como é que podemos fazer um objeto que todo mundo pode gostar. Eu acho que temos a sorte, hoje em dia, de ter possibilidades imensas com a internet, com computadores, para fazer coisas interativas. Então, o meu sonho, mas eu não sei se esse sonho pode ser realizado. O meu sonho seria fazer um filme desse, que não seria um filme, mas que seria um videogame. Eu acho que é preciso, agora, de fazer coisas que cada um pode interagir com ele. E isso, infelizmente, pelo que eu entendi, necessita muito mais sabedoria do que eu tenho, mas que o meu amigo, engenheiro, também não sabe fazer. E, mas eu gostaria de fazer um videogame sobre outro assunto. Nós fizemos dimensão em, digamos, topologia. Nós fizemos caos, dicamos, sistema dinâmico. O próximo seria, provavelmente, os números. Eu acho que o meu tempo acabou. Acabou. Obrigado. 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 Obrigado.